Hoje, então, a gente vai começar um novo capítulo chamado Teoria Gramatical. Chamado Teoria Gramatical. E o item A é a linguagem, suas dimensões universais. Certo? Então, Platão dizia que tinha que dizer as coisas como são. Então, por exemplo, quando eu penso numa coisa, sei lá, pensei... O carro que passou é das antigas e eu gosto de carro das antigas. Então, eu falo... O carro que passou é bonito. Então, eu falo as coisas como são. A outra pessoa, até antes de chegar na cabeça, antes dela escutar, eu falei como as coisas são. Agora, vai depender dela como que ela vai interpretar isso. Então, vamos começar. O que é linguagem? Então, a linguagem é um sistema de signos que vai expressar e comunicar os conteúdos da consciência, que são ideias e sentimentos. E a linguagem, ela vai ser realizada, né, por sistemas de isoglossas. Isoglossas são linhas que no mapa linguístico indica traços linguísticos. Então, aqui, vocês... Vou mostrar uma imagem aqui pra vocês. Então, aqui, ó, essas linhas aqui falam, ah, aqui em cima vai falar o A, aqui vai falar o EI, aqui vai falar o O, aqui vai falar o O. Então, esse é o S1, uma isoglossa. E também pode ser chamado como línguas. E pra entender o que é línguas, a gente tem que ter uma noção preliminar, né, do que é sistema, signo, símbolo e intercomunicação social. Então, o sistema é um conjunto de unidades que estão organizadas de uma forma pra uma certa finalidade ou certas finalidades. Então, o sistema digestivo, tal, primeiro tem a boca, depois o esôfago e o intestino e tal. E estão organizadas de uma forma. Se eu botar o esôfago depois do intestino, não faz sentido, porque eu vou comer e não tem como baixar a comida, baixar até o intestino sem o esôfago. Então, por isso que elas estão organizadas de uma forma que tem uma finalidade boa. Também é um signo, é algo que eu conheço e que vai mostrar algo diferente. É meio que um símbolo. Então, por exemplo, um S no final de uma palavra, por exemplo, livro, um S no final vai mostrar que está no plural. Ou, por exemplo, cantas vai mostrar que o verbo cantar está conjugado na segunda pessoa do singular, ou seja, tu, tu cantas, né. E também essas unidades são simbólicas. Um símbolo é algo que vai levar ao conhecimento de outra coisa, ou que vai substituir essa outra coisa que vai substituir. Por exemplo, um cordeiro é algo manso, porque uma pessoa que é como um cordeiro, não é que ela é gorda e tem quatro patas e é branca e tem muito pelo, mas sim que ela é mansa. Então, isso vai ser uma sombra do que, na verdade, é a verdade, né. E fala também que a posição é fundamental no sim, nos linguísticos, certo. E, por fim, a intercomunicação social, porque a gente tem que falar com outra pessoa. A gente mora numa comunidade, a gente tem um todo social, então a gente não vai falar com a gente mesma, a não ser que a gente seja louco. Então, é por isso que a gente vai ser intercomunicação social. E agora o segundo, opa, as dimensões universais da linguagem. Então, a linguagem é a atividade humana de falar, né, porque só os humanos falam. E ela tem cinco dimensões, que é a criatividade, materialidade, semanticidade, alteridade e historicidade. Criatividade porque ela é uma atividade livre e criadora, certo? E também é uma atividade para o espírito, que a gente vai, mais que aprender, mais ou menos que vai... A gente não vai só repetir, mas vai ficar dentro da cabeça, sei lá. É materialidade porque a pessoa só consegue falar se ela tem os órgãos de fonação bem, né. Se ele consegue falar, consegue se articular. E a pessoa, o ouvinte, né, você pode perceber os fonemas e interpretar ele, né. Porque, sei lá, se a pessoa tem um problema mental ou se ela é surda, ela não vai conseguir escutar, nem interpretar. Então, esse é o nível biológico da linguagem. Também a semanticidade, porque o que a gente fala tem um conteúdo significativo, né. O que a gente fala significa coisa, a gente não fala coisa sem sentido, a não ser, sei lá, crianças ou coisa assim. A alteridade é porque eu tenho que falar com outra pessoa, eu não falo sozinho. Eu preciso de um ouvinte. E eu sou um falante, o ouvinte precisa de um falante, senão não vai estar ouvindo. E a historicidade porque a língua está junta com a história, por exemplo, não existe junto com a história. A tradição linguística com a comunidade, por exemplo, não existe uma língua...